Então, Osha, só pra gente prestigiar o nosso fiel público aqui, né? Sempre participativo. Chega aqui pra gente uma pergunta também. Lá de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, diz assim. Peço bem a atenção. Minha neta tem oito anos e um dos comportamentos que tem despertado nela é a homossexualidade de menina com menina. Oito anos, né? Oito anos. Neta, como falar com ela? Iniciar um assunto com ela pra tirar delas essas dúvidas? Ela acha um absurdo. Não tem o nome, né? Só apenas a cidade. Não, até ouvi aqui o nome, mas eu preferi aqui não colocar. Certíssimo. Muito atento. Essa idade de oito anos, a criança já consegue assimilar as informações de uma forma assim um pouco mais dinâmica. As crianças menores de sete anos, ela tem uma incapacidade natural de se relacionar com essas informações pela sua forma de processos no cérebro. Ou seja, é como se as informações armazenassem como ilhas, sem muitas conexões. A partir dos sete anos, a gente começa a ter essas ligações mais intensas, como se as cidades, as informações, tivessem agora conexões a partir das pontes. Então, a criança consegue sim, a partir do estímulo, do diálogo, ir construindo um raciocínio, analisando as informações. Porque nós temos um sistema límbico que é aquele que nos impulsiona. É uma área do cérebro que nos conduz impulsivamente, sem muito planejamento e pensamento. Então, essa criança pode estar replicando um comportamento que ela observou. Agora, a partir do sete, oito, no caso da idade da netinha, construir o conteúdo correto. Ou seja, falar dessa sexualidade de uma forma correta, a partir dos modelos. Albert Bandura, um pesquisador canadense, psicólogo, quando fala sobre a modelação, as crianças aprendendo a partir da observação dos modelos, possivelmente essa garotinha teve um modelo a imitar, seja na mídia, seja alguém da família, seja na escola, seja alguma situação abusiva, possivelmente, com outra garotinha. Então, ela assimilou esse comportamento, ela modelou, ela observou, espelhou esse comportamento e cria aí um transtorno de identidade. Ou seja, ela está confusa quanto à sua identidade, quanto à sua preferência. Lembrando que criança nessa idade, mesmo menina ou menino, tem um pouco de diferença aí das idades e das expressões comportamentais, ela não quer namorar, ela não quer ter relação sexual, ela não é impulsionada ao erotismo. Porque não é uma linguagem natural da criança nessa idade, por impulsos hormonais, o erotismo. O interesse pelo outro com conotação sexual é impulsionado a partir da maturidade hormonal, que são as chaves que vão abrir essa caixinha e vai mudar ali então uma caminhada que era antes apenas de brincadeiras, agora ela começa a ter não só brincadeiras, mas interesse com o outro. Então, a vovó pode começar a, por exemplo, apresentar modelos de família natural, discutir um pouco mais sobre papéis do papai, papéis da mamãe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.